Esta semana, a Ana Pinheiro, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos si, uma campanha de Natal da marca do whisky J.B. Rare, que nos mostra como o amor pode vencer qualquer preconceito. E porque o Natal é quando uma pessoa quiser, trouxe uma campanha desta altura mágica também para a publicidade. Começamos por ver um senhor já com alguma idade. Sempre percebemos muito bem porque ele começa a ter um interesse súbito por maquilhagem, que não é propriamente um interesse assim tão associado à faixa etária dele e ao contexto onde ele está. Depois finalmente percebemos, na noite de Natal, o porquê que este senhor investiu tanto em querer aprender a maquilhar-se. Chega o neto, o Álvaro, muito envergonhado, até que o avô o chama e mostra tudo o que teve a aprender e aplicar todos os quilos de maquilhagem que tinha estado a praticar. E quando saem da casa de banho, percebemos que o Álvaro não é um Álvaro, é uma Ana. É um tema tão importante e principalmente na altura do Natal, em que a comunidade LGTBQIA+, sente tanto a falta de ter alguém. Tinha mesmo que escolher esta campanha. não só pela marca que é, a JB, que não é uma marca que associemos diretamente a esta temática e por isso mesmo é tão interessante, mas também pelo cuidado na escolha do elenco, que é mesmo protagonizada por uma transexual espanhola e pela escolha também da música. a XI do Elvis Costello, cantada por um artista espanhol também e que dá o nome à campanha e a toda a narrativa deste anúncio de Natal tão especial.